Pudim inventando novas burras. Essa daqui se chama a clássica burla do jeans. Muito maneira, né? Vamos pra próxima. Corte de moedas. Super voadora. Desvio dos poderes. Essa é mais difícil. Mas você vai tentando. Isso é mais difícil ainda. Vamos pro Istanbul guys. Antes de mostrar as linhas pra vocês, eu vou girar a roleta pra ver se eu consigo pegar. Eu não consegui o Pimpen. Mas tudo bem. Vamos pras burras. Vamos pra essa burra. Que se chama de divino fácil. É mais difícil. Mas vai, você consegue. Puro duplo. É, é só dar um pulo duplo na hora que estiver ainda. Não quero mais. Bem simples. É. Essa é pra se você estiver quase caindo. Isso aí. Simples. Nada mais. É difícil. Então, essas foram as burras desse mapa. Que são mais difíceis, né? O mapa já é difícil em si. Mas o que é mais difícil é passar por essas barranhas. Então, eu vou fazer normalmente. É. Essa é difícil. Também dá pra passar por cima. Isso aqui é bem escondidão. É. Você pode perder. Mas é tranquilo. Vamos pra trás. Agora, eu sou do mapa. Flop. Você só precisa esperar um tempo. E dá pra subir. Pode ir pra qualquer lado. Mas nessas pontinhas, dá pra desviar os restaços. Ou você pode ter. cair. E dá pra desviar bem no pontinho. E dá pra desviar bem no pontinho. dá pra descorregando pela parte. Mas se você quiser também pode passar retinho assim. ver. Será que é um clipe? Viu? Será que é um clipe? Ou você pode só ir rápido, depois dar um salto duplo, e o outro lado vai ser melhor. Ou perder, ou perder. Mais difícil de todas, quando você ficar bem na bordinha, dá para subir. E vamos lá. E vamos lá. E agora vamos lá. E aí